Esse é o dia do inferno, o segundo dia da tripe Nós estamos preparando para a descida Já fomos ali, demos uma olhada, o pico é louco Tocca tanta música aí entre eles que eu não entendi Recebe ali, recebe eles aí É a sua Quando eu vi lá da minha terra, deixei pular muita recolação Meu cavalo com nome esperança, que era toda minha intimação Fechei até o mateiro completa Me darei ver de poupa-pipa-tã Ocupa de leda de coro de caro Fala 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 de caro 68 anos, criado em Rincão do Inferno. Saímos ali do paradise, estamos aqui vendo uma foca do Léo. Ontem à noite dava até medo de vir aqui. Eu deixei tudo e não que vai na casa, porque criei que vai barulhar. Eu deixei tudo e não favori meu amigo, sei que não volto, matou meu menino. Sendo distância, não tem perigo, deixei na banda meu coração. Sendo distância, não tem perigo, deixei na banda meu coração. Eu toco uma música pra eles, a gente pode. A gente faz um vídeo de novo, a gente faz um vídeo de novo. Eu trouxe mais. O que você tá dizendo que tu já tocou no teatro? Oi, foi. Meu braço, meu peço, segue na fialo mais. Então depois eu descanto meu braço, meu peço, segue na fialo mais. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.